Fala, galera do Proenem, eu sou o Thiago Feitosa, professor de Geografia, e a gente está aqui para mais uma semana maravilhosa para continuar a nossa série sobre a geopolítica contemporânea, hoje falando sobre a guerra na Síria, pessoal. De início, eu já peço para você, como sempre, para se inscrever no nosso canal, para curtir esse vídeo, para deixar aqui embaixo seu comentário sobre temas de geopolítica que você quer assistir, pois a gente quer fazer uma série cada vez melhor para você. Galera, a guerra da Síria é um dos processos mais complexos e, ao mesmo tempo, mais sangrentos que o mundo já viu, sobretudo neste século em que estamos, o século XXI, é a guerra que mais provocou mortes, já tendo ultrapassado os 500 mil mortos nesse grande conflito. É importante que você assista, vai passar aqui o carvizinho aqui em cima, o nosso vídeo sobre a Primavera Árabe, que te mostra um pouco do contexto no qual esses conflitos na Síria começaram a ser gerados, já que a gente pode dizer claramente que a guerra na Síria é uma consequência direta do que acontece durante a Primavera Árabe. Mais ou menos em meados de 2011, você começa a ter os movimentos da Primavera Árabe atingindo o Oriente Médio. Países como o Iêmen, como o Oman, como a própria Arábia Saudita, a Síria, vão começar a manifestar esse tipo de manifestação popular um pouco mais intensa. Grupos que estavam insatisfeitos com a ausência de democracia em muitos governos, somados ao fato de uma crise econômica grave que se apresentava em toda a região do Oriente Médio e também lá no Norte Africano, como a gente viu no vídeo anterior, tiveram ali um efeito propulsor desse conflito. A gente sabe que o cenário econômico acaba sendo sempre um fator de muita geração de inquietação e de agitação popular. Portanto, eles acabaram somados sendo fatores decisivos para que tanto a Primavera Árabe quanto a guerra na Síria tivessem um desenrolar. E a gente precisa entender, pessoal, que existem também outros fatores envolvidos e que foram se somando ao longo da guerra. Por isso que ela acaba sendo tão complexa de se entender. Para a gente ter aqui como ponto de partida, eu preciso rapidamente fazer um parênteses nesse vídeo para a gente falar sobre a diferença entre os xiítas e os sunitas. Os xiítas representam um braço do islamismo que está ligado a uma descendência direta do profeta Maomé. Quem é xiita tem um laço consanguíneo com o Maomé e, portanto, representa uma minoria numérica dentro do mundo islâmico. Já os chamados sunitas, eles representam a grande maioria da população islâmica. Não tem laços consanguíneos genealógicos com o Maomé, representam a grande maioria da população e, além do Alcorão, que é um livro sagrado para todos os islâmicos, eles também interpretam a suna, por isso o nome sunita. E o que acontece? Na Síria, o governo de Bashar al-Assad, que estava estabelecido desde 2000, quando seu pai, Rafes al-Assad, tinha falecido, é de um sistema religioso alauíta. Quem são os alauítas? Eles são uma derivação dos xiítas, portanto, que apresentam oposição com a maioria da população sunita existente no país. Apesar dessa sua afiliação religiosa diferenciada, o Bashar al-Assad exercia um governo relativamente laico, ou seja, ele não misturava questões religiosas com questões de Estado. E mesmo sendo parte de uma minoria religiosa, ele conseguia ali coordenar relativamente de forma equilibrada o seu governo, já que ele não exercia opressão religiosa sobre o povo. Óbvio que o fato dele não dar direitos democráticos à população também ajudava muito nessa sua estabilidade governamental. É fundamental a gente perceber, galera, que a Primavera Árabe vai ser inspiradora de manifestações, de agitações. Então tudo aquilo que estava entalado na garganta da população acabou florescendo, acabou extravasando. E aquela grande maioria da população, de origem sunita, que viu presidente, xiita, ditador, que não lhes garantia direitos civis, que não lhes dava uma estabilidade econômica satisfatória, quando eles viam esse cara no poder, inspirados pela Primavera Árabe, esses sunitas começam a se insurgir contra o governo. E foi nesse processo de insatisfação, ali a partir de 2011, que você começa a ter protestos nas ruas, você começa a ter pixações contra o governo xiita em muros, e isso leva a uma atitude do governo bastante repressora. Você vai ter combate a manifestações, você vai ter prisões sendo feitas, e até casos de denúncias de tortura contra possíveis agitadores da oposição sendo realizados. O que fez com que a população sunita como um todo se insurgisse ainda mais contra o governo. E aí começam a despontar alguns grupos de oposição. Bom, vamos pensar assim. Existe uma grande maioria de sunitas que se opõem ao governo de Bachar Al-Assad. Só que dentro desses sunitas, a gente tem algumas derivações que são importantes a gente frisar. Primeiramente, você vai ter uma parte desses sunitas de oposição que são chamados de rebeldes moderados e que vão até contar com o apoio do Ocidente contra o governo de Bachar Al-Assad, que é visto ali como um governo que não defende os direitos humanos, que é opressor, que é ditatorial. Nesse grande bolo sunita, nós vamos ter também o pessoal conhecido como jihadistas, que tratam essa guerra contra o governo como uma espécie de guerra santa. No meio desses jihadistas, nós temos à frente Al-Nusra, que está ligada ao grupo Al-Qaeda, aquele lá que arquitetou o ataque 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, que tinha ligação com Osama Bin Laden. E nesse grupo jihadista, nós temos também o famoso Estado Islâmico, que a gente vai falar mais sobre ele num vídeo adiante. Fica tranquilo. E ainda temos dentro desses chamados sunitas de oposição, os chamados curdos, que é um povo que fica ali mais ao norte da Síria e que essa galera também tem uma treta com vários países vizinhos. Eu sei, é um pouco complicado. Os curdos, eles acreditam que tem um país próprio que deve se tornar independente, o chamado Kurdistão. O Kurdistão é formado ali entre 30 a 40 milhões de pessoas e ele compreende pedacinhos do Irã, do Iraque, da Síria, da Turquia, da Armênia, do Azerbaijão. E eles querem formar um país independente e, óbvio, não contam com o apoio de todos esses países que eu mencionei, já que eles vão ser obrigados a ceder parte do seu território para o surgimento do Kurdistão. Mas é fundamental que você entenda que os kurdos, dentro da Síria, também são uma oposição ao Bashar al-Assad. E com isso, pessoal, você começa a ter vários grupos de oposição ao governo. Grupos esses que não necessariamente se entendem entre si, o que torna a coisa muito bagunçada, mas que vão gerar um cenário bastante conflituoso. A guerra vai atingir a capital do país, a cidade de Damasco, e também vai atingir Alepo, que é a segunda maior cidade da Síria, onde o foco da guerra vai se dar de maneira muito intensa, entre forças do governo e forças sunitas conjuntas que vão combater o governo. E aí você vai ter um contexto extremamente difícil para a população síria. Dos cerca de 22 milhões de sírios que existem no país no início da guerra, você vai ter cerca de 53% sendo deslocados das suas residências. Uma média de 5 milhões e meio de sírios, eles vão perder as suas casas, vão ter que buscar outro lugar dentro da Síria para morar, e 6 milhões de sírios vão literalmente fugir da Síria. O que gera uma das maiores crises de refugiados da história. Lembrando, refugiado é aquele migrante que foge, que sai, que se desloca para proteger a própria vida, para salvar a própria vida. Isso vai gerar uma forte crise internacional, já que esses sírios vão buscar asilo em países europeus, em países vizinhos, mas isso a gente também vai deixar para um vídeo mais adiante. Mas você percebe que os efeitos da crise na Síria, eles vão atingir uma escala mais globalizada do que meramente nacional. É fundamental também a gente destacar, galera, que as ações desse grupo de oposição ao governo sírio, o Estado Islâmico, também vão ter um alcance internacional. Mas como eu falei, aguarda que a gente vai fazer um videozinho especial do Estado Islâmico para você entender um pouco melhor esses pormenores. Um dos fatores mais problemáticos a respeito da guerra da Síria, pessoal, é a interferência internacional. A gente vai ter o governo sírio sendo apoiado fortemente pelo Irã, que é um país vizinho, que tem ali ligação muito forte com o governo, até porque o Irã é um dos poucos países do mundo onde você tem a maioria de xiitas. E sendo governante sírio-xiita, o Irã vai dar apoio ao governo. A Rússia e a China também vão dar apoio ao governo sírio, já que eles entendem que a queda da Síria representa dois fatores problemáticos. Primeiro, a Síria tem uma saída para o Mar Mediterrâneo, que é um mar importante em termos econômicos, e isso faz com que uma aliança chinesa e russa com a Síria garanta a saída para esse mar, que dá acesso ao sul da Europa e norte da África. Também temos que ressaltar, galera, que se a Síria cair, o importante bastião de oposição aos Estados Unidos cai também no Oriente Médio. Isso não interessa nem aos russos e nem aos chineses, que não querem muito a presença do Ocidente dentro da região, já que é uma área geopolíticamente muito importante. Não só pelo petróleo, mas por ser uma zona de transição entre Europa, África e Ásia. Por outro lado, pessoal, a gente vai ter o Ocidente, juntamente com a Turquia, dando apoio a esses rebeldes contra o governo sírio, já que enxergam a Síria como um apoiador de Rússia e China e também como um país de postura, digamos assim, bastante ditatorial, bastante opressor em relação à população, o que fere bastante os preceitos da Organização das Nações Unidas. Só que aí tem uma salada de interesses envolvidos. Por exemplo, dentro desses opositores que eu mencionei, os curdos também são inimigos dos turcos. Ou seja, a Turquia odeia os curdos, já que os curdos representam 25% da população turca e querem a separação da Turquia. Os Estados Unidos, por sua vez, apoiam os curdos, pois acham que eles são uma força importante contra o Bachar Al-Assad. E isso gera hoje uma divergência entre Turquia e Estados Unidos por causa desse apoio ao Kurdistão. Eu sei, é uma salada bastante complicada. Mas a gente vai fazer um vídeozinho posterior explicando um pouco melhor essa questão dos refugiados e a gente vai tocar também sobre essa temática curda, né? Que acaba sendo muito importante para entender a guerra na Síria. O fato é que essa guerra, pessoal, já se estende por cerca de nove anos. É uma guerra que não terminou ainda e que gera todo um palco geopolítico internacional de disputas por influência, o que acaba aguçando ainda mais as tensões dentro da região. E dentro disso, pessoal, a gente percebe que tem muitas ramificações políticas e geopolíticas para a gente entender. Por que os Estados Unidos se interessam tanto no conflito da Síria? Por que o Estado Islâmico começa a se beneficiar com esse processo? E a Europa vai intervir nesse processo? Por quê? Já que o Estado Islâmico acaba sendo um inimigo direto dos europeus devido ao forte terrorismo, eu sei que tem muitas pontas ainda para a gente amarrar. E é por isso que eu vou provocar e convocar você a ficar ligado aqui na nossa série da Geopolítica Contemporânea para entender os próximos capítulos dessa novela. No mais, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você dê a sua curtidinha, se inscreve aqui no nosso canal para receber nossas atualizações, né? Clica ali na sinetinha para receber essas notificações. Deixa aqui embaixo o seu comentário e a gente vai estar aqui toda semana na nossa série da Geopolítica Contemporânea. Um beijão e até lá!